O que é isso, gente? Um pitbull morreu envenenado com soda cáustica. Esse caso foi na Joneiva, norte do estado. O que é isso? Deixa eu chamar a Alessandra Chiventes para trazer os detalhes dessa notícia para a gente. O que é isso, hein, Alessandra? Isso, Dudu. Esse cachorro acabou morrendo na última sexta-feira, dia 12, mas os tutores deram conta de que alguma coisa estava acontecendo com ele, algo de errado estava acontecendo com ele, na quarta-feira, dia 10. Um dos tutores, é engenheiro mecânico, ele conversou com a reportagem do Folha Vitória, o que é que ele contou? Que foi a esposa dele, que é a influenciadora digital, chegou em casa e percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela viu que o cachorro estava espumando muito pela boca, estava bem abatido, muito ali, passando mal mesmo, não conseguia levantar, e ela percebeu, assim, vários episódios, ele teria vomitado várias vezes pela casa. Ela viu ali aquela espuma, então ela entendeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Quem é tutor de cachorro aí, né, vai pegando um pouco de conhecimento, e ela viu que aquilo podia ser um sinal aí de envenenamento. O que é que ela fez? Já correu ali para o veterinário, o veterinário já começou a examinar, porque ele começou, nesse momento que ela levou ali para o veterinário, sangrar muito pela boca, pelo nariz, e aí eles comprovaram que realmente foi um caso de envenenamento. Ele foi, então, ali levado para o veterinário, começou os cuidados, estava melhorando um pouco, mas, infelizmente, por conta desse sangramento, ele acabou não resistindo e morreu ali na sexta-feira. O que é que os tutores ainda contaram? Que ali, logo depois daquele susto de tentar socorrer o cachorro, eles viram que ele vomitou uma espécie de trouxinha. Eles contaram que era exatamente isso, uma trouxinha mesmo. Ela estava enrolada, como se fosse ali numa luva, num saco plástico. Tinha uma carne dentro, ou seja, para o cachorro cheirar e sentir vontade de comer aquilo. E aí, dentro, junto com essa carne, tinha a soda cáustica, que a gente sabe que acaba sendo muito prejudicial para a saúde do cachorro. É envenenar, então, um cachorro. Só que ele vomitou essas trouxinhas que eles conseguiram contar, que ele conseguiu botar para fora. Foram sete. Fora que tinham várias outras pelo quintal da casa deles. Então, eles não conseguem saber nem quantas esse cachorro acabou ingerindo. Assim que eles entenderam o que aconteceu, o que eles fizeram, pegaram essas trouxinhas, levaram, então, para a polícia civil e fizeram aí um boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado. Porque se você envenena um cachorro, o fato é que esse cachorro foi envenenado. Se isso foi de propósito, porque quem que vai ficar jogando trouxinha de carne com soda cáustica no quintal de alguém que tem cachorro. Então, se isso foi de propósito, isso é um crime. Mataram um cachorro, envenenaram um cachorro. É crime. E essa pessoa vai responder por esse crime. Esse casal também entrou em contato com a Janete de Sá, que é a deputada. Ela faz parte da CPI dos Maus Tratos. Na verdade, é a presidente da CPI dos Maus Tratos Animais aqui no Estado. E ela disse que o caso vai ser investigado. Já está sendo investigado. Inclusive, os tutores têm aí uma desconfiança de quem pode ter feito isso com o animal deles. Já, já. A gente tem mais desdobramentos desse caso. Dudu, e traz aqui também no Espírito Santo no ar. Gente, que absurdo, né, gente? Que absurdo. Envenenar um animal com soda cáustica. Imagine o sofrimento desse cão durante esses dias, né? Envenenado com soda cáustica. Que maldade. É crime, como disse a lei. É crime que, inclusive, maus tratos animais prevê cadeia. É crime de cadeia, de prisão. É um absurdo isso. Alguém envenenar um cachorro, seja lá por qual motivo for, com soda cáustica, qualquer outra coisa. É inacreditável, maus tratos. Tem que ser punido. Se descobrir quem é, tem que... Os tutores têm que procurar a delegacia, registrar o conhecimento para a polícia abrir um inquérito, investigar, se há desconfianos de alguém, ó, são desconfianos de fulano por causa disso, disso, para a polícia chamar a pessoa, para a pessoa prestar depoimento e descobrir o que aconteceu. Quem tiver algum detalhe, ligue para o Disque Denúncia 181.